Nessa aula eu vou explicar pra você como funciona o gatilho mental da ganância barra desejo. Mas antes de explicar esse gatilho mental que é muito forte, eu tenho que explicar uma coisa. Esse gatilho geralmente ele funciona mais para as pessoas que têm grana, sabe? Aquelas pessoas que vivem de lifestyle, aquelas pessoas que viajam, postam aquelas fotos bacanas, postam os vídeos bacanas, pessoas que ostentam. Porque quando as pessoas têm esse tipo de vida e ostentam, mostra carrão, mostra mansão, viagens, cara, todo mundo que vê quer ser igual aquela pessoa. Então aquilo no nosso coração vai tendo aquele desejo, aquela vontade, aquela, de uma certa forma, aquela ganância de ter aquele carro, de morar numa casa igual daquela pessoa, de fazer viagens todo mês igual aquela pessoa. Então assim, às vezes a pessoa não tem nenhum tipo de conteúdo, nem prova social, não tem, sabe? Não tem nem muito conhecimento de como vender no marketing digital. Mas ela tem uma vida muito top. A pessoa ali só de investimento por mês, ela gasta 100 mil, 200 mil com a vida dela ali todos os meses. Então isso, sabe? Isso é tão forte que faz a pessoa vender qualquer tipo de produto sem ter tanto conhecimento na venda. E pasmem! Esse tipo de pessoas podem vender produtos, cara, 10, 20, 30, 50 vezes mais caro do que no curso que você pagou. Você acredita que se eu mostrasse que eu vou para os Estados Unidos, que eu tenho uma Ferrari, que minha vida é nossa, é mil maravilhas. Eu não preciso ter tanta prova. O poder de usar gatilho mental nem chega nem perto do que você apenas só colocar o link e falar assim, ó, tô abrindo vagas para o meu curso, tem o link aqui. Então assim, quem quiser, compre. Eu não dependo da sua venda, vocês sabem, minha vida é muito boa. Então se você quer ter um pouco do meu conhecimento, quer saber mais como eu trabalho, o link tá aqui e custa 5 mil, custa 3 mil. As pessoas compram. Por quê? Porque a pessoa tá usando muito gatilho mental da ganância, do desejo. E sempre aquele desejo de ter a vida daquela pessoa. Sempre vai ser isso. Sempre o gatilho da ganância é porque você quer ter as mesmas coisas que o fulano de tal tem. Por quê? Porque ele tem uma vida foda. E é super natural a gente querer isso. Só que a gente tem que tomar cuidado porque tem muitas pessoas que realmente não vivem aquilo e só fazem o que fazem para poder vender o curso ou vender algo, sabe? Só para entrar na sua mente sem ter um conhecimento básico de marketing digital. E é o que eu falei. É um gatilho muito forte e até mesmo muito perigoso. Porque se a pessoa, vamos supor aqui que a pessoa só finge que tem aquele lifestyle, a pessoa é fake, não tem nada. Então o que ela vende? Você tá entendendo? Então talvez o que ela venda realmente é uma ilusão. Tá vendendo sonhos ali que não funcionam. Ela tem uma vida boa porque ela faz talvez uns trâmites ou até uma outra coisa e fala que faz aquilo que ela está te vendendo. Por isso que o gatilho mental da ganância é um gatilho até perigoso de se trabalhar. Porque nem todo mundo que trabalha com esse gatilho tem integridade. Eu já usei muito esse gatilho quando eu comprei meus carros. Quando eu comprei meu Golf GTI de mais de 200 mil. Quando eu comprei o meu Camaro vermelho que, mano, chamava atenção demais. Então a minha estratégia era o que? Eu mostrava o meu Camaro, mostrava o que eu comprei no ATK, mostrava que, mano, eu tenho uma televisão de 80 polegadas numa casa top. Esse é o meu lifestyle. É mostrar o que eu posso mostrar. Mas eu não vou dar um passo maior que a perna pra poder enganar as pessoas. Porque de uma certa forma acaba sendo enganação. Por isso que é um gatilho mental perigoso. Porque às vezes você vê que funciona, igual funciona muito comigo. As pessoas querem ter o carro que eu tenho. Mas pra elas comprar o carro que eu tenho, elas têm que ganhar praticamente o que eu ganho. E pra elas ganhar praticamente o que eu ganho, elas têm que fazer basicamente o que eu faço. Então por isso que fica muito fácil vender. Só que eu não vou dar um passo maior que a perna de mostrar uma vida que eu não consigo sustentar. Por isso que eu repito, tome muito cuidado ao usar esse gatilho mental da ganância. Só que todo mundo consegue, de uma certa forma, usar esse gatilho. Por exemplo, se você tem um iPhone top de linha, um 13 Pro Max, dá uma ostentada. Se você às vezes vai no final de semana num lugar bacana, vai num shopping. Sabe, dá pra usar esse gatilho sendo como a gente pode. Porque não é todo mundo, se você faz uns stories lá no shopping, cara, 99% das pessoas ainda estão trabalhando. Se você vai 3 horas da tarde no shopping, muita gente ainda tá trabalhando e você tá lá. Então de uma certa forma, a pessoa vê aquilo como uma ostentação. Mesmo que a gente ache que é muito pouco. Mas a pessoa vê você lá no Mac, no shopping, assistindo um filme, ou comprando um tênis da hora. Isso tudo, de uma certa forma, é gatilho do desejo, da ganância. Porque se são coisas boas, pode ter certeza que todo mundo que visualiza quer ter o que você tem. E não importa o que seja, sabe? Não importa o que seja, às vezes é um detalhe que você comprou pra sua casa, pro seu carro. Tudo, dependendo também das pessoas, tudo se torna o gatilho da ganância. Então você sempre tem algo pra você usar, você tem algo pra fazer a chamada pra ação. Você consegue entender? Então, rapaziada, esse é o gatilho da ganância barra desejo.